Negreiros de Marcelino Freire Texto, curso superior O meu medo é entrar na faculdade e tirar zero Eu que nunca fui bom de matemática, fraco em inglês Eu que nunca gostei de química, geografia e português O que eu faço agora, hein mãe? Não sei O meu medo é o preconceito e o professor ficar me perguntando o tempo inteiro Por que eu não passei? Por que eu não passei? Por que eu não passei? Por que eu fiquei olhando aquela loira gostosa? O que eu faço se ela me der bola, hein mãe? Não sei O meu medo é a loira gostosa ficar grávida Eu não sei como a senhora vai receber a loira gostosa lá em casa Se a senhora disse que um dia eu devia olhar bem pra minha cara Antes de chegar aqui com uma namorada, hein mãe? Não sei O meu medo também é do pai da loira gostosa e da mãe da loira gostosa E do irmão da loira gostosa No dia em que a loira gostosa me apresentar pra família Como homem de sua vida Será que é verdade? Será que isso é felicidade, hein mãe? Não sei O meu medo é que a situação piorar E eu não consegui arranjar emprego Nem de faxineiro Nem de porteiro Nem de ajudante de pedreiro E o pessoal dizer que o governo já fez o que pôde Já pôde o que fez Já deu sua cota de participação, hein mãe? Não sei O meu medo É que mesmo com o diploma debaixo do braço Andando por aí desiludido E desempregado O policial me olha Com cara feia E eu acabe fazendo uma burrice Sei lá, uma besteira Será que vou ter direito a uma cela especial, hein mãe? Não sei Não sei